Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata. Sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula de topper personalizados. Então pessoal, antes de começar a aula, eu quero apresentar o grupo de topper do Facebook. É esse aqui, aulas grátis, topper, topo de bolo e caixas personalizadas e as receitinhas também que eu faço. Então a capinha é essa daqui. E eu vou deixar o link para vocês desse grupo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Estão todos convidados. Nós já estamos com 56.523 membros. É um grupo que está super ativo, está crescendo. Então aqui vocês podem pedir ajuda para fazer topper de bolo. Olha lá, o pessoal ajuda. Eu também estou colocando todas as aulas do YouTube aqui no grupo para vocês. Sempre quando tem vídeos novos, eu coloco aqui. Aí olha lá, o pessoal está aprendendo. Aí coloca aqui o stopper que eles estão aprendendo. Está para incentivar o pessoal que está aprendendo. Tem ajuda, está bom? Só não é permitido vendas aqui no grupo. Ok, pessoal? Então estão todos convidados. Sejam bem-vindos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Eu já estou aqui na internet. Então eu vou vir aqui, vou digitar. Vamos lá para o site. Eu vou hoje mostrar um site que tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Então eu vou colocar aqui. Já até apareceu. Então é só digitar aqui, remove.bg. E dá enter. Eu estou no computador, porém pode também ser feito pelo celular, que é o mesmo procedimento. Ok? Então aqui eu vou fechar. Botei para português. Vou fechar para não atrapalhar. Eu nunca me inscrevi. Nunca fiz nada disso aqui não. Então até o momento, até a data desse vídeo, esse site, isso que eu vou ensinar para vocês, está sendo gratuito. Eu não sei se no futuro vai mudar, se o site vai parar de funcionar. Então até a data desse vídeo está funcionando e de forma gratuita. Ok? Então eu vou vir aqui em enviar imagem. Então eu vou clicar aqui. E agora, ou no computador, ou no celular, onde você estiver, vocês têm que procurar a pastinha, né? Onde vocês querem limpar o fundo da imagem. Tá bom? Então eu vou começar, gente, com essa daqui, que é a capa lá do grupo. Vou clicar nela e clicar aqui em abrir. Aqui já tem outras imagens que eu já fiz antes de teste. Tá? Então olha lá. Automaticamente ele limpou o meu fundo. Porém, o que que acontece? Eu não tenho como fazer mais nada aqui. Tá? Que nem aqui tinha um castelo. E se eu quisesse o meu castelo aqui, né? Se eu quisesse só limpar o fundo, né? O céu em volta, mas eu quisesse o castelo aqui. Eu não teria como. Então, nesse momento, tipo assim, não deu certo, né? Porque eu quero com o castelo junto. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a limpeza desse fundo, gente, lá no aplicativo Eraser. Tá? A diferença desse site pro aplicativo Eraser é exatamente essa. Aqui, ó. O site limpa, limpa do jeito que ele quer. Tá? Limpa o fundo. Onde ele acha que é fundo, ele limpa. E no aplicativo Eraser, você limpa aonde você quiser. Ok? Então, quem não conhece o aplicativo Eraser, quiser aprender sobre esse aplicativo, eu recomendo. E aqui no canal já tem um vídeo ensinando. E eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição. Agora, vou subir aqui, ó. Vamos fazer outra imagem. Eu uso muito esse site pra fotos. Eu acho que é muito legal, dá super certo. Tá bom? Que a limpeza de foto é sempre mais difícil. Então, vamos agora fazer fotos. Então, eu vou vir aqui, ó, novamente, em enviar a imagem. E vou, gente, eu vou pegar essa foto aqui. Que ela tá... É até da apresentação lá dos vídeos, né? E ela tem um fundo, ó, meio complicadinho aqui, tá? Então, vamos clicar nela. Vou abrir. E vamos ver o que que acontece. Ó, tá limpando. Aí, olha lá. Aqui, ó, não limpou legal. E aqui também não. Então, poxa, também não deu certo. Aí eu vou terminar. Eu posso até salvar, né? Que já limpo quase tudo. Clicar aqui, ó, pra salvar é só clicar aqui em baixar, tá? E terminar de limpar aqui lá no Eraser, tá bom? Vamos agora em outra. Cliquei aqui em enviar a imagem. E vou, ó, clicar nessa daqui. Vamos aguardar. O tempo aqui, gente, varia de acordo com a internet de cada um, tá bom? Às vezes tem computador que demora mais, ou celular, né? Então, é de acordo com a internet. E também com o peso da foto, né? Da imagem também, né? Então, ó, tá aguardando, tô aguardando. A minha internet tá um pouco lenta hoje. Ó, já tá indo. Ó, ó. E olha só, gente, que perfeito que ficou essa foto. Ficou limpinho, em volta, sem nenhum defeito. Olha lá, então muito legal. Aí outra coisa agora que eu quero mostrar pra vocês. Vocês podem, se vocês quiserem, esse quadriculadinho aqui quer dizer que o seu fundo está transparente, que ele tá limpo, tá? Aí você pode vir aqui e baixar. Ou, você pode vir aqui, gente, ó, e clicar em editar. Vamos aguardar. Aí, olha lá. Vocês podem colocar, é, aqui, ó, borrão na foto. É, deixa eu clicar aqui. Ó, aqui, ó, fez o borrão, tá vendo? É que demora um pouquinho mesmo, por causa da internet. Fica com o borrão, tá? É, aqui vocês podem colocar cor. Olha lá, gente. Pode escolher o fundo azul. Olha lá, que legal. Também tem o fundo de imagens. Olha lá, deixa eu vir aqui. Deixa eu ver uma imagem que eu achei muito legal. Olha, tudo imagem. Deixa eu ver essa daqui, deixa eu clicar nessa. Olha lá, gente. Que bacana o fundo. Deixa eu ver uma outra aqui. Vamos aguardar. É clicar e aguardar. E olha lá, gente, que linda. E é só baixar, tá? Então, eu vou baixar aqui, ó. Vou salvar ela. Aí tem que aguardar aqui. Pronto. Vou fechar aqui e vou fechar aqui também. Depois a gente vai lá na pastinha, tá? E agora aqui, gente, eu vou vir e vou colocar outra imagem pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ó. Que tem várias pessoas na imagem, né? Que é difícil de limpar. Olha lá, tá vendo? Tem várias pessoas atrás. E olha lá, gente. Que legal, tá? Que fica essa imagem. Essa daqui eu não vou botar fundo, não, tá? Eu vou vir aqui direto, ó. Vou clicar aqui em baixar. E, ó, aqui embaixo, ó. Vai mostrando, ó. Pronto. Já que parou de piscar aqui, já mostrou. Aí, se você tem dúvida pra onde essa imagem foi, clica aqui, ó, na setinha. E clica aqui, ó. E mostrar na pasta. Eu vou clicar. E olha lá, gente. Gente, aqui mostra o caminho, ó. Seu usuário e tal. Aí, normalmente, a minha sempre vai pra pasta de downloads, tá? Mas, quando você tem dúvida, é só vir aqui, ó. E ver o caminho, tá bom? Então, vamos lá agora, ó. Na pasta de downloads. Vou clicar aqui na minha imagem e ela vai abrir. E olha lá, pessoal. Dá super certo. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aula. Tchau!